Você tem lápis de cor aí? Pra deixar a nossa amizade mais colorida? Não sei não, mas acho que a cor dele é rosa, Carlão. Será? Mais uma, vamos ver. Ô, tudo bem? Oi, linda. Tô nova na cidade. Me ensina o caminho do seu quarto? Ensina. Segundinho, segundinho. Ela riu, olha lá. Ela perdeu o caminho, né? É, é. Caminho do quarto? Tá de brincadeira? Boa. Mais uma. Opa, tudo bom, querido? Oi, lindo. Uma sereia perto de você é uma sardinha. Vem que ela tem cara de tubarãozão. Esse é o Carlão. Tubarão-martelo, cabeção. Ai, meu Deus do céu. Ela gosta. Biscuit, sabe o que eu tô pensando? Ah, não sou evidente? A gente já trabalhou de picolézeiro, de pedreiro. De borracheiro mecânico. O que que falta, Biscuit, pra gente se dar bem na vida? Sabe o que falta, Carlão? É? Arrumar um parça chamado Neymar. Neymar. É boa, é boa. Vamos ver. É isso aí. Oi, meninas. Oi. Você tá indo pro samba? Porque você tá com um pandeirão. Olha, Ian. Olha, uma é pandeira, a outra tem o surdão. A outra é flauta. É, faz flauta, pandeira e surdão. Ai, meu Deus do céu. As cantadas de mecânico do Ecranca. Opa, tudo bom, querido? Oi, lindo. Se você fosse um lanche, seria o X-Príncipe. Completo, né? Granda. É. Com bacon, é tudo. É, o X-Príncipe, X-Tudo. Com bacon. Mas lateral. Bastante bacon. Muito boa. Vamos ver, vamos ver. Que, gatinha? Oi, linda. Eu não sou plano de saúde, mas acabo com sua carência. Essa é boa, mano. Essa é boa, mano. Bonitinha, né, biscoito? Lindas. Ai, meu Deus do céu. Toda a vez. Ai, o cara da bobagem boa, hein? Oi, mano, beleza? Oi, lindo. Sai do sol. Você já é bonito, frio, imagina assado. É, biscoito. Sai do sol, meu queridão. Vai queimar os bacon. Boa tarde, senhor. Tudo bom? Oi, lindo. Beleza. Eu não sou doador de órgãos, mas queria doar o meu pra você. Ó, ó, ó. Não, meu Deus, é o coração. Que risco ou não? Ah, que susto. É o coração. Ah, é o coração. Ainda bem. Biscoito. Ah, não, não, que susto, não, biscoito. 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 O cliente ali, biscoito, reclamando. Que você trocou o pneu por outro pneu furado. Ah, o cara lá? É. Eu coloquei mesmo, ele não tiver o pneu furado, ele falou, troca o pneu pra mim. Eu coloquei outro furado. Ele não pediu, troca por um pneu sem furo. E ela falou cinco vezes. Cinco vezes. Um cara que não sabe se suprar. Pepino. Tá de brincadeira. Tá pegando leve. Muito boa.